E aí galera do Blues D6, mais vídeo pra vocês e sem demora nenhuma, eu tô aqui com uma torre chamada Banana Thrower Thrower, alguma coisa assim, ou seja, é como se fosse uma fazenda de banana só que inversa, ou seja, se tornou uma torre pra atacar Eu já transformei tipo a torre de banana, no caso a fazenda da banana assim, tipo, pra atacar, já meio que dei um revólver a ela E vou fazer agora o contrário, ela se tornou uma torre e agora ela ataca também É nesse nível, vocês entenderam né? Então é isso ó, vou fazer vários upgrades aqui, muito incríveis, lembrando que ele não serve pra dar dinheiro se eu não me engano Tipo, é só taca banana mesmo, mas ele tem o modo Paragon aqui, que eu posso fazer um vídeo pra vocês depois também, tá bom? E pra vocês verem aqui gente, estão bem caros aqui os upgrades ó, 140, 100 mil e 150 mil Eu quero ver o que essa torre é capaz de fazer aqui junto com vocês, tá bom? Então vamos dar início aqui, colocar aqui algumas fazendas pra iniciarmos né, iniciar bem assim, dizendo E daí agora eu coloco, sei lá, um fazendeiro bem aqui, será? Eu não sei se vale a pena, acho que o fazendeiro tem que ficar aqui ó, no começo, porque ali não vai caber nenhuma fazenda também Então, já sabem né? Vamos acelerar um pouquinho e fazer alguns upgrades que eu vou precisar aqui ó, na fazenda Aqui eu posso acrescentar alcance, mas logicamente ele também vai pegar aí, vai pegar também camuflado logo logo, então vai ser um upgrade muito bom E aqui tem my banana, sei lá o que que é isso aqui Mas uma hora eu acho que gente, eu acho que tem mais upgrade aqui pra melhorar isso daqui ó Aí fire e sei lá o que, então provavelmente isso aqui vai ser contra chumbo também Eu tenho que pensar tudo isso aí certinho pra não dar erro depois E já era Meu objetivo é chegar até o final aqui, até a rodada 100 com essa fazenda Vai conseguir de boa né, com essa fazenda torre aqui Vai ser upgrade 900 E aí ele vai conseguir se virar por um tempinho Vou pular uma rodada aqui só pra conseguir fazer o upgrade aqui das fazendas E já era Eu acho que ele não muda em nada a fazenda, tá vendo ó Ele não acrescenta em nada a fazenda, pelo visto Tá vendo? Mas eu achei que teria alguma diferença, sei lá, daria dinheiro, mas não faz sentido Então ó, vamos fazer o upgrade aqui de 3 mil Pronto Primeiro esse daqui E esse daqui vai começar a dar certo, cara Tô investindo nas bolsas da banana, né É bolsa de valores? É bolsa de banana aqui Ai meu Deus, piadas Piada ponto com Ó, vamos colocar esse upgrade aqui Aí eu vou posicionar outro macaco bumerangue aqui E outro bem aqui No caso, por que que eu fiz isso, né? Vocês devem estar se perguntando Porque simplesmente eu tenho que fazer 3 tipos de upgrade diferente Full, máximo Então esse aqui vai ser o upgrade de velocidade Que ele atira mais rápido Ó, vai atirar bem mais rápido aí pra me ajudar E logicamente nele eu vou fazer o upgrade de perfuração e dano Não vou fazer ele ter alcance Esse aqui vai ser o brabo que vai dar dano geral Essa é a minha ideia Daí pra me ajudar o macaco primário Eu preciso colocar uma vila logo em seguida Depois, né, tipo Vou melhorando ela com o tempo Com o tempo vai funcionando Eu vou me limitar aqui agora, gente Em ter apenas 3 fazendas E só 3, tá bom já Que aí com essas 3 eu tenho que fazer o dinheiro máximo que eu puder Geralmente eu loto o mapa Só que assim fica fácil Porque eu tô ganhando 2 vezes mais 4 vezes mais praticamente De dinheiro Então isso é injusto Então eu vou tentar meio que me segurar, né? Ó, eu vou pegar isso aqui pra tirar Pra não regenerar Pegar camuflado E daí eu vou fazer esse upgrade aqui da linha de cima Que daí vai dar mais melhoria pra eles ainda, ó Ficar até mais rápido Se vocês forem olhar E agora o upgrade do meio vai ser esse daqui Só que ele Eu não sei se eu vou botar pra atacar, não Ele vai ser tipo assim, ó Alcance pra ele pegar o mapa inteiro aqui também Entendeu? Aí esse aqui agora é de velocidade Esse aqui é o É o de Que destrói qualquer coisa E já era E tá ficando cada vez melhor já a situação aqui pra gente Preciso fazer uma fazenda aqui de 20 mil Pra começar as coisas a melhorarem Pronto, agora sim E tá fácil, vai Eu tô achando bem fácil até Tá vendo que esse aqui, gente, destrói Destrói chumbo facilmente Até porque o upgrade de baixo Fica banana de fogo, parece aqui, ó É bem, bem irado o negócio Não sei do que eles são capazes Lembrando aí que o mob, o bed arco-íris Tá ativo Então se for pra ele aparecer Ele vai aparecer na rodada 100 E a gente vai ver isso Já é um bom motivo pra gente ver o que que O balão arco-íris é capaz O mob arco-íris Vamos se preparar pra isso Com certeza Daí agora pra eles ficarem melhores Eu vou colocar aqui uma fazenda Que pega qualquer coisa Vou aumentar aqui o alcance Assim Ele não pega qualquer coisa Os dois aqui tá pegando qualquer coisa Esse aqui não, ó Esse aqui tá triste a situação pra ele Ah, velho Eu vou ter que fazer outra fazenda Não tem espaço É, eu vou ter que excluir ele e fazer outro, então A ideia vai ser essa Pronto, coloquei ele aqui Agora ele também pega qualquer coisa Os outros aqui Eu vou completar as fazendas aqui rapidão Com o restante de dinheiro que eu tinha E eles já estão prontos pra ficar nível 5 Só que eu quero acelerar um pouquinho mais isso aqui Pra gerar mais dinheiro E daí eu vou melhorar a fazenda Se eu pedir pra você, gente Deixa o like aí Comenta alguma coisa Qualquer coisa aí Sei lá Banana Que eu vou ver Vou dar coração no comentário de vocês Façam isso Que eu vou Fazer o máximo que eu puder aqui Tá bom? Então vamos lá Faz upgrade aqui, ó É, agora sim Vai começar a render mais dinheiro Pra mim poder fazer Pelo menos um nível 5 O mais barato deles aqui Que no caso isso aqui de 100 mil Pra gente ver o nível de poder deles Já que eles já estão bem poderosos Eu não tenho paciência Eu olho isso daqui, ó Tá muito fácil, cara Por quê? Sabe por quê? Porque eu deixei assim Eu tenho que dificultar as coisas um pouco depois Eu tenho que parar com isso De deixar o jogo meio fácil Porque quero não muito dinheiro É facilidade Não faz sentido Sendo que a torre é bem poderosa Entendeu? Aí eu já vou ativar isso daqui, ó Tem habilidade ele? Tem, ó E já mudou a aparência A aparência achei que nem ia mudar não Mas mudou, ó Agora tá desse jeito Esse aqui já consigo fazer também E já consigo fazer esse aqui de 140 mil Vou fazer o mais caro logo aqui, ó Pronto No Um avatar solar gigante, cara Olha o tamanho desse bicho, cara É big É tamanho família Vamos fazer o mais caro E dois milhões vai ser para um Paragon Mas como eu sempre falo pra vocês Primeiro eu testo eles E depois o Paragon pra ver do que o Paragon é capaz Eu não vi a forma do Paragon A aparência Não faço ideia Mas provavelmente ele vai lembrar O Deus do Sol Tá quase lá Vamos pular algumas rodadas aqui Pra chegar logo no No nosso querido Bad Arco-íris Ele é? Tô brincando Tu é, mano? O arco-íris do nada O Bad Vamos pulando mais alguns aqui rapidão E pra ver se chega logo Eu tô sem paciência hoje, cara Bora Ó, apenas um de excelência, hein Faria Deixa eu ver agora Ainda continua sendo um E agora? Um ainda E agora? Excelência Não 76 Eu não entendi Com um só fez 76 de excelência? Ah lá Ó, vou fazer um Dois Aí eu faço upgrade aqui, ó Máximo E máximo A excelência foi pra 81 E agora? Deixa eu ver 76 É, cara Pelo visto Realmente o negócio aqui é brabo É poderoso E caro, né? Porque se eles Ir direto pra 70 e pouco já É da colocar o Gerardão aqui, ó E já conseguia completar o 100 pra mim Tá bobo demais Sem mais enrolação Vamos pular direto aqui Pra nós vermos O Bad logo Até porque, gente Depois do Bad Eu quero ver um Bad Arco-Íris fortificado Se vier o arco-íris Se não vier o arco-íris Eu desisto aqui mesmo Que não faz sentido pra mim, cara Então vamos ver Bora, 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 bora Eu acho que ele vem, hein? Eu tô sentindo que ele vai vir Eu tô pressentindo que ele vem sim Com certeza Bora Bora Bora, Bad arco-íris Ainda não Ó, pulou a rodada 92 Vai parar a rodada 92 Porque eu tenho que dar play aqui, ó Que acabou a rodada 80 e tal Só que ele tava dando um tempo ali, né? Pra esperar E agora sim Ou é o Bad normal Ou é o arco-íris que vem agora 3, 2, 1 Nossa, o arco-íris Só que ele destruiu muito rápido Era o arco-íris Eu vi Eu acho que agora pode ser que venha, gente Um arco-íris mais poderoso ainda Vamos ver Não acredito Eles são muito poderosos, cara É um absurdo Bora, cadê? Aí, a Bad normal Olha o arco-íris Olha lá, velho Ó, o Bad normal não tá aguentando não, gente O arco-íris ainda peita um pouco Ó, vem Bad normal e Bad arco-íris do nada Não tô entendendo mais Pra mim que apareceu um ali agora Já sumiu Tá muito fácil Ele tá muito poderoso Que isso Olha ele aí, ó Fortificado Nossa, o Bad arco-íris fortificado é muito poderoso Cara, tá louco Vocês viram que dificuldade que foi Pra parar ele? É do nada o Bad arco-íris Vem, como se fosse um boss Pra mim aqui Venham E agora Vocês vão conhecer aí, ó Ó, vocês vão conhecer o Paragon Mentira, ainda não Vamos explodir aqui rapidão Pra ver o que acontece É, fez a limpa talvez Não sei bem dizer Ó, já tem aqui, ó 100% Sem precisar de nada Até porque, gente O que vale é o estouro também, tá? Aí o que acontece Não vai Não dá Não dá pro Pro jogo não Se eu colocar aqui um Paragon agora É isso Mas bom, o vídeo foi Espero muito que vocês tenham gostado Tamo muito Até a próxima e fui Tchau